E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza! Pessoal, hoje o vídeo vai ser aqui da famosa estação de São Bento, aqui em Porto. Uma estação muito famosa, estação de trem aqui de Porto e também da Europa. E hoje vou ensinar pra vocês três formas diferentes de dizer a palavrinha como assim. Aliás, as palavrinhas como assim. Só que antes eu já peço pra vocês, dá aquela curtida no vídeo, tá? E se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo aqui, você receber uma notificação aí. Bora lá então? Muito bem. Às vezes a pessoa te faz algum comentário, fala alguma coisa pra você, mas você não sabe como dizer a palavrinha como assim. Três formas, se liga aí. A primeira é a How So, ok? Olha que legal exemplo. Flúvio, I don't have money to buy the ticket. Flúvio, eu não tenho dinheiro pra comprar o bilhete. How so, man? Como assim, cara? Ok? Muito bem. A outra forma é What do you mean? What do you mean? Flúvio, I don't have money to buy that ticket. What do you mean, man? Flúvio, eu não tenho dinheiro pra comprar o ticket, o bilhete. Como assim, cara? O que você quer dizer com isso? E a última é uma bem legal que você pode usar aí no dia a dia pra qualquer coisa, que é as duas palavrinhas. How come? Flúvio, I don't have money to buy the ticket. How come, man? Tipo, como assim? Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece, se você ainda não deu o like, dá o like. Não esquece de compartilhar com a galera. E volte aqui essa semana pra aprender mais e mais. Beleza? Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.